Eu já botei o lixo lá pra frente, lá pra rua, né? O meu, da minha mãe. E agora eu vou descansar um pouco, gente. Quando for quatro e meia, eu vou vir aqui pra trocar a comidinha dos pintos toda, entendeu? Mas eu preciso me deitar. Só pra descansar os esqueletos um pouquinho, porque meu esqueleto é guerreiro, gente. Já viu que ele carrega tudo isso? Meu esqueleto é guerreiro. Então eu vou me esticar um pouquinho. Aí eu acho que eu vou ver chocolate com pimenta. Entendeu? Vou ver chocolate com pimenta. E tomando, ó, uma Coca-Cola, porque eu mereço. Eu tinha que molhar as plantas. Mas, gente, eu não tô com disposição, não. Quando for cinco horas, eu vou lá ver os gatinhos. Aí eu vou limpar as tartarugas, né? Como vocês já sabem, que eu faço todo santo dia. Eita, aqui não abre. Olha aí o barulho. É isso, gente. Cabei a limpeza, tá tudo bonitinho. Dá pra ver? Viu, gente? O beija-flor? Na época que eu não tinha nem débile, nem nenhuma calopsita, essa janela minha aqui ficava aberta, mas não tinha essa tela. Aí o baladietor eu deitada na cama vendo televisão de tarde. Entrou, gente, um beija-flor no quarto. Ficou voando, 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 tadinho. Ele já tava cansado. E eu tentava tirar ele, não conseguia, ele não saía. Até que ele acertou a porta daqui da cozinha e saiu direto. Mas ele demorou, tá? Demorou muito, muito, muito mesmo pra ele conseguir acertar a porta aqui da cozinha pra pegar o rumo dele pra fora de novo. Gente, agora eu vou descansar um pouquinho e depois eu volto. Gente, já fui lá nos gatinhos. Ó, tô toda descabelada. Já fui lá nos gatinhos, já cuidei dos gatinhos. Já mandei vídeo pra minha prima dos gatinhos. Né? Que eu sempre mando vídeo pra ela ver que eles tão bem. Tô subindo o vídeo, ó. Aqui pra vocês. E tô curtindo a minha sala, a nova arrumação. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, gente. Olha isso, gente. Tô aqui, ó, curtindo a minha sala. Os pintos já estão presos pra comer, pra ir dormir. O Plínio tá ali porque quando eu fecho eles, gente, quando eu cubro eles, eu vou lá e passo de novo o Plínio, entendeu? E olha, gente. Tô curtindo aqui minha sala. Tá vendo? Subindo o vídeo aqui pra vocês. É isso. Tudo arrumadinho. Ai, que maravilha. Agora eu vou acabar daqui. Vou cobrir os pintos. Já são seis e cinco. Né? Daqui a pouco eles vão começar a gritar, querendo dormir. E aí eu cubro eles. E aí eu vou tomar um banho. Agora meu vídeo sobe rápido. Não fico mais 24 horas subindo um vídeo de 30 minutos, né? E é isso, gente. Eu acho que hoje não vou filmar mais nada, não. Acho que só amanhã agora. Que agora eu vou descansar. Amanhã eu tô pretendendo ir lá no Mercadão de Madeleira comprar ração de espinto. Lógico que vocês vão comigo. E é isso, gente. Então agora eu só volto amanhã de manhã, tá bom? Beijo até daqui. Pra vocês e até daqui a pouco. Eu disse que eu ia... Só vim amanhã, mas eu vim, gente. Só dando bichinho de luz de novo. Olha o céu lá como é que tá bonito, gente. Ah, deixa eu virar a câmera. Olha como é que tá avermelhado, ó. Tá vendo? Lá atrás do prédio. Devia tá lindo o pôr do sol hoje. Mas não deu pra eu subir, gente. Tava muito cansado. Daí o Marcos foi... Foi comprar pão e pediu pra eu esperar ele aqui no... No portão que ele tá chegando. Abri o portão pra ele. Nossa, tá quente, hein? Agora tá quente. Ele me deu... O pão que ele vai ali embaixo. E eu... Ih, ficou escuro, né, gente? Peraí. É porque eu tô... Eu tô enchendo aqui o pote de água dos cachorrinhos de rua. Entendeu? Vai ficar um pouco escuro aí, mas... Segura que já vai melhorar. Vamos lá. Pronto. Apareci de novo na tela. Gente, aí eu tô eu no celular, tô eu, te vendo vídeo. Quando eu olho pra lâmpada da minha sala, cheia de mosquitinho. Boa noite. Cheia de bichinho. Aí eu corri, apaguei as luzes da cozinha e da sala. Olha. É uma estrela? Ah, não. É um reflexo no fio. Apaguei as luzes, acendi a luz do quintal, aí eles saíram tudo. Olha a escuridão que tá aqui. Olha. Olha isso. Olha. Tô me vendo? Buu. Buu. Mamãe já vai fechar vocês. Eu tive que dar papinha, tá? Iã, porque o Iã não comeu direito hoje. Só fiquei na mira dele. Aí comeu, gente. Ela não comeu direito o tanto que eu queria que ele comesse. A gente tá escuro pra caramba. Vocês não tão me vendo. Vem dar um beijo na mãe de boa noite. Vem dar beijo. Amanhã... Vem você. Tão me vendo, gente? Não, né? Tá maluco? Você não comeu, filho. Vai. Tchau. Eu vou acender aqui rapidinho, gente. Tá cura, mamãe. Aí, gente. Como hoje tá calor, eu faço assim, ó. Eu cubro, mas eu deixo um respiro, tá vendo? Mesma coisa, eu vou fazer aqui. Tá, crianças? Até amanhã. Esses aqui eu não posso pegar um por um. Se não, começa uma brigaiada por causa de puleiro, gente. Meu Deus. Vocês não têm noção. Eu deixo um respiro pra eles, tá vendo? Fecho bem aqui atrás. Pronto. E deixo um respiro. Olha lá. No verãozão, eu só cubro até aqui, ó. No verãozão, eu só cubro até aqui. Olha lá como é que fica. Tá vendo? É assim que fica. Aqui, olha o chão. Agora eu venho com o Plínio. É a última passada do Plínio da noite, gente. Aliás, da noite não, do dia, né? É a última passada do Plínio do dia. Olha aí. Que boa. Porque mesmo eu colocando esse fraldão, tá vendo? Esse fone aqui embaixo, enrolado embaixo do viveiro. Cai ciscozinho, casquinha de semente, gente. Entendeu? Mesmo colocando esse fraldão, diminui. Diminui muito. Mas aí, mesmo assim, ainda cai. Peraí. Tô com uma mão forte. Ai. Pronto, gente. Pronto, hein. Agora só vem amanhã. Beijo. Boa noite. Até amanhã. Gente. Bom dia, né? Eu tô indo lá ver os gatinhos, ó. Tô com roupinha aqui, um macacãozinho. Entendeu? Porque eu vou lá no mercadão e vou levar vocês comigo. Entendeu? Deixa eu esquecer aqui de pegar o spray. Deixa eu pegar aqui. Bora lá. O álcool 70. Vamos embora lá, gente. Deixa eu passar. Álcool em gel aqui. Vamos lá. Vamos ver os gatinhos. Não, pode ir entrando. Vai, vai. Vai sair só quando a mamãe chegar. Tá brincando, filho? Olha lá, gente. As outras duas estão sempre no mesmo lugar. Estão sempre no mesmíssimo lugar. A aguinha tá ok. Ih, ó. Comeram a comidinha. Quase que toda. Deixa eu encher aqui. A camidinha deles. e aí e aí e aí e aí Lavar o tabuleiro Gente, eu chego aqui Tem calçado espalhado Que eles brincam durante a noite Faz a maior bagunça na casa Né, filho? Você não faz bagunça? Na casa? Olha lá quem tá comendo Ele sempre vem Deixa eu fechar bem aqui O potinho, senão dá formiga Um potinho de comida Vamos lá Tudo certinho por aqui Tá todo mundo bem Agora eu vou filmar pra minha prima, gente Eu vou filmar o melhoramento agora Agora O negócio tá ali que eu tô com Agora Bora lá Bora Bom, vamos lá Bom, vamos lá É, bonitinho Mô, vamos lá É, meus olhos Deixa poupa Pra nós, por favor Pra boca Pra gravar Acho que eu preciso De lá Gente, estou no Mercadão de Madureira Gente, estou no Mercadão de Madureira Velas perfumadas, gente Olha Essa aqui está nove Vem num potinho 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 A CIDADE NO BRASIL Vocês tem um vidrinho pra botar essas velas aqui? Ah tá, vou dar uma olhada, obrigada Oi Gostei desse Pra botar a velinha Gente, isso que eu tô fazendo aqui Já é coisa pro Natal, tá? Já é pro Natal 78 pila um espelho desse, gente Ah não A gente quer ornamentar a casa Mas assim também já é demais, né? Não dá Não dá mesmo Olha esse 48, lindo Mas não dá Esse aqui não é um castiçal de vidro Acho que tá feio Gostei mais daquela bolinha lá É gente, vou levar duas bolinhas dessa aqui Vou levar duas bolinhas dessa aqui Ih, não entrou É, entrou naquela hora Não entra Deixa eu ver Ah, essa aqui entrou Esse aqui entrou Nossa, mas é tão fraquinho Obrigada Eu vou levar dois Tá ok, obrigada Sabe o que que eu quero agora, gente? Olha, potinhos de vidro Olha, gente Um rolha, olha Gente, sabe pra que que é bom isso aqui? Botar condimento Botar condimento Olha, gente R$4,20 Né? Tem maiores Deixa eu dar uma parada aqui Bom, gente Eu resolvi pegar esse aqui, ó Pra botar a velinha Ó, R$8,90 É mais caro um pouco, mas A vela coube direitinho Olha aqui Tá vendo? Tá vendo? É... Deixa eu pensar, gente Eu quero vidrinho de difusor Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL Atenção O que é isso? Agora eu quero pegar, gente, um frasco Pra botar Essas essências De difusor, sabe? 8,70 Quanto tá essa aqui? 13 Quanto mais detalhe no vidro, ó, 14,90 Vamos lá 16 Quanto tá essa? 8,90 Vou levar um adeus 10,90 Vou levar um adeus 10,90 Vou colocar isso 10,90 Vou tirar um adeus A здurrei Vou levar um adeus Vamos levar vermelho, gente. Vamos levar vermelho. Vamos levar uma dessa aqui, vermelha, uma dessa, ó, vermelha. Olha, gente, tem as setinhas no chão, ó, que a gente tem que respeitar, mas já tá vindo gente ali, ó, na contramão, ó. Tá vendo? Ó. Você tá vendo? Aí não adianta você respeitar, porque ninguém respeita. Eles tinham que passar por lá, ó, que é onde a setinha tá indicando. Tá vendo? Mas eles não fazem isso. É igual o trânsito de carro, gente. Né? Eu comprei a ração dos pintos, já. Comprei a raçãozinha deles. Foi R$15,90 cada pacote. Não, não é aqui que eu quero vir. Tô perdida, gente. Ah, é lá embaixo. Mas antes de ir lá embaixo, eu vou ali, ó, comer alguma coisa, porque eu tô cheia de fome. Gente, olha quanto tá. Eu precisava disso, sabe pra quê? Pra pesar o Ian. Pra controlar o pezinho dele. Olha. Gente, é enorme. Olha a minha mão. Pra vocês terem uma noção do tamanho. Oi? Olha. 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 Obrigado.